e aí galera carina simões me entregou a moto em mãos aqui obrigado vamos lá ver que vai rolar aqui com essa máquina hoje essa aqui é a moto mais esportiva aí da linha da triunfo aqui no brasil é o motor 765 que é o motor que está no moto 2 então vamos testar ela vamos lá vamos testar a máquina aí sim vamos andar interlagos triunfo street triple 765 rs vamos ver o que essa moto é capaz nossa três cilindros saudade de três cilindros viu a coruja o que é que eu vou dar a mão nossa que moto forte velho nossa velho olha o clique Que louca mano, muito louca Nossa, não dá pra caramba Olha isso velho, que aceleração velho Cara, a moto é muito na mão velho, muito na mão e ela é muito brava, muito arisca Ó Bem arisca a moto Freia muito, a suspensão dela é muito gostosa O quick ó Agora, esse motor dela, eu vou falar pra vocês mano, que que é isso Impressionante velho Vamos lá, vamos acelerar ela, vamos ver que que anda isso Ó 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 cara que moto costosa de andar o motor dela é muito fonte olha o que anda isso, e ela é muito na mão, é muito leve, freia muito o quickshifter up and down ajuda demais da conta cara, que animal, e o ronco dela, nossa, a hora que você abre a mão você sente o ronco, o torque, tudo junto aqui assim parece que ela vem com os acabamentos esportivos de fábrica, olha isso, olha isso mano nossa, que delícia, a moto já vem com pneu muito bom já vem com suspensão bem pronta olha isso, como é que anda anda pra caramba, velho, muito boa freia muito, ciclística dela é muito boa, ela muda de trajetória muito fácil animal, velho, animal essa moto a suspensão dela do mesmo jeito que ela é esportiva e segura bem nas curvas e nas frenagens ela também deixa a moto confortável então ela tem um equilíbrio bem legal de conforto e esportividade e cara, pra uma moto pra dar rolê em serra, rolêzinho eu também com uma proposta urbana e de track day essa moto é ideal, cara, muito boa o único porém dela que eu trocaria pra pilotagem esportiva é o retrovisor porque quando você vai fazer a curva aqui, ó, ele atrapalha a mão, entendeu? você vai pôr aqui a mão, ó, ele atrapalha né, pra jogar aqui, ó, segurar o punho aqui pro lado mas é só isso, né? um track day, você vem, tira o retrovisor e tá na mão nossa, que louca, velho mais um rolê aqui no Festival Interlogs 2022 espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma tiana do louco, hein? olha aí esse clique, mano bom, galera, fica ligado aí que eu vou trazer mais test ride pra vocês cobertura do evento, Festival Interlogs rolê top aí sim, hein? nossa, que motor é esse? que que é isso? A moto é muito boa nossa e aí e aí